E aí, tudo bem? Viu o que é o Pelegrinho falando? Eu estou aqui na casa do meu vô, já sei que vocês estão enjoados, não vou falar mais. Hoje eu estou aqui com meu irmãozinho. O que é só? Vou deitar aqui não, porque alguém cospe aqui. Vou deitar aqui. Se alguém está no meu bolsão, bala. Uma mamãe valiosa, uma tia.